Não andeis, pois inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer pra você é que esse medo, essa ansiedade, esse problema que você está tendo hoje, Deus tem propósitos para a sua vida, então creia nele, busque mais o Senhor Jesus, porque é isso que Ele quer de você. Ele quer que você busque, Ele quer que você esteja preparado para cada dificuldade, para cada problema, porque através disso vai vir as bênçãos, as ricas bênçãos para a sua vida em nome de Jesus, amém? Então não se aflinge, busque somente o Senhor Jesus e tenha fé, porque grandes coisas virão para a sua vida em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja contigo sempre, morando sempre no teu coração.